Eu vou contar uma historinha. Era uma vez dois meninos, João e Pedro. Esses meninos tinham a mesma idade, seus sete aninhos. E o que acontece? Eles estudavam na mesma escola e na mesma sala. Os dois tinham mães que os amavam demais, um amor profundo de mãe. Eis que um dia, João acorda, mesmo dia, vamos imaginar os dois cenários. João acorda e a primeira coisa que ele ouve pela manhã é Acorda agora, João. Você vai se atrasar para a escola mais uma vez. João se arruma todo e só falta o tênis. Ele vai para o café da manhã, vai tomar o café da manhã, só falta ele pôr o tênis. A mãe olha, cadê o tênis? E por que você não colocou calça? Está frio, João? João querido, você quer ficar doente? Toma café rápido, vai colocar o tênis e troca essa bermuda. Veste calça. E cuidado com esse leite, para não derramar tudo. João, que estava servindo o leite, a mãe fala. Cuidado com esse leite, para não derramar tudo. O que você acredita que acontece? João derrama. E a mãe... Ai, João, pelo amor de Deus, viu? Logo cedo. João reclama baixinho. E a mãe diz... Já está reclamando de novo. João faz tudo o que a mãe falou. Troca, põe a calça, põe o tênis. Eles vão para a escola e ao sair do carro, a mãe diz... Se comporta, hein? Lembrando, família, que a mãe do João o ama muito. Tá bom? Lembra disso. Pedro, vamos falar do Pedro. Pedro, acorda cedo. A primeira coisa que ele ouve é... Sete horas, Pedro. Quer acordar agora ou dormir mais cinco minutos? Pedro balbucia. Mais cinco minutos. Pedro se arruma todo. Vai para o café da manhã e só falta o tênis. Opa, estou vendo que você já veio todo vestido. Só faltou o tênis. E filho, estou vendo que você colocou bermuda, mas está frio lá fora. A hora que for colocar o tênis, troca e coloca a calça. Pedro vai tomar leite e derrama o leite. A mãe diz... Tem um pano de limpeza em cima da pia. Pedro limpa. Faz tudo o que a mãe falou. Vão para a escola e ao sair do carro, diz... Divirta-se. Lembrando que a mãe do Pedro também o ama muito. Assim como a mãe do João. Lá na escola, tem Pedro e João lá. Na sala de aula. Lembra que eu falei que eles estudam na mesma sala? Eis que o professor fala assim... Como todos sabem, teremos uma competição na semana que vem. Precisamos de um voluntário para fazer o cartaz de boas-vindas. Para colocarmos na porta da sala de aula. Ah, também precisamos de um voluntário para servir e oferecer suco aos nossos visitantes depois do jogo. E por último, precisamos de alguém que entre nas salas e faça um pequeno discurso. Convidando todos para os jogos e falando sobre os horários. As crianças da sala levantaram a mão de imediato. Algumas, um grupinho lá, bum, de imediato levantou a mão para ser voluntária. Outras levantaram a mão timidamente. E outras nem levantaram. Quem você imagina que levantou a mão? João ou Pedro? Baseado na história que eu te contei. Quem você imagina que levantou a mão? João ou Pedro? Quem você imagina que levantou a mão rapidamente? Timidamente? Ou nem levantou a mão? Família, esse é o fim da história. Mas eu quero te fazer uma reflexão. Primeira. Qual relação você vê entre as crianças? Entre o que as crianças pensam sobre elas mesmas? E a disposição para encarar desafio? Segunda reflexão. Qual a relação entre o que as crianças pensam sobre elas mesmas e entre o tipo de metas que elas estabelecem para a sua vida? Se eu olho para João, se eu olho para Pedro, para aquilo que eles vivenciaram de manhã dentro da casa deles, aquilo que eles vivenciaram impacta na forma com que eles se veem. Será que eu sou capaz de servir um suco para convidados? Ou será que eu vou derramar todo o suco igual eu derramei o leite? Ou será que eu sou lerdo? Entende? Essas duas reflexões, elas são profundíssimas. Qual relação você vê entre o que as crianças pensam sobre elas mesmas e a disposição para levantar a mão, para ser voluntária? Para querer algo novo para a sua vida? Para ir lá e fazer acontecer? Atenção, família Uau. Atenção. Atenção.